Léo Dumbis Oficial Olá turminha Príncipe Fêmea Sai fora Bakugou, eu já disse pra você que eu que vou ficar com esse brinquedo Eu vou abrir os presentes primeiro, entendeu? Bibi Bode de Boa! Ah, caramba! Katia! Nossa, nem criança vocês se desgrudam Você estragou meu momento romático Ah, foi mal, eu não quis fazer por onde Esse Bakugou, até beber ele é irritado Nossa, até criança você é quase do meu tamanho Ei, como é que é o seu nome? Ah, o meu nome é Tutoroki Ah, ok, que nome bonito Caramba, isso foi demais Ei, Tutoroki, eu tô com fome Tutoroki Aí, por que você demorou a chegar tanto assim, hein? Escuta aqui, seu pentelho Cabeça de pomba gira É melhor me respeitar, ouviu? Ah, me solta, me solta Você mordeu meu dedo, seu nanico Seu frouxo Bakugou, isso não foi legal Ah, cala a boca, quatro olhos Seu banana com açúcar O que? Banana com açúcar? Ué, o que tem a ver? É, eu também quero saber Tá ensinando a palavra pra eles Vocês não precisam saber o que é isso, meus amores Você machucou o Katia Caramba, eu vou ser preso Vocês tem certeza que conseguem se lavarem sozinhos? Claro que sim, a gente não é você Mas o que eu fiz pra você, sua pestinha? Finalmente, eu tô na paz Pra isso, aqui tá silêncio demais Ué, a tandeira não tá funcionando Deixa eu tentar Ah, relaxa Eles devem estar se divertindo Meu olho! Desculpa, nerd Por favor, não chora E não, eu choro também Cadê, cadê, mano? Cadê o perigo? Cadê o perigo? Ah, o que aconteceu? O Midoriya é o meu irmão gêmeo? Caramba, eu sempre soube que tínhamos uma conexão Ué, como assim? Desculpa, sua pestinha mal criada Era só água Era só água, bate em boca Agora sim, eu sei porque a minha mãe não gostava de mim Muito bem, eu vou tomar banho E vocês, seus pestinhas? Fiquem aqui Ok Ok Tchau, tchau. É meu! Ah, agora sim, finalmente em paz. Cativo, no amor de Deus, eu vou do fogo da casa, misericórdia! O que vocês fizeram, seus malucos desviolados? Vamos lá, me diga, do que você precisa, Lida? Eu queria saber se você tá bravo comigo, Todoroki. Ok, e por que eu estaria bravo com você? Foi minha ideia ligar o fogão e aí acabou pegando fogo em tudo e nós queríamos fazer uma surpresa pra você. É porque eu e o Izugo queríamos fazer uma coisa pra você, mas deu tudo errado, entende? Me desculpa. Ah, relaxa essa bunda aí, eu não tô bravo não. Ah, sério, jura? Sim, eu tô falando sério, foi... Isso foi apenas um acidente, não se preocupe. Não tem por que ficar bravo com uma besteira dessa. Hum, te amo. Ah, Todoroki? É... Você está me apertando, tá me machucando. Ai! Ah, sai fora, que pé por quê? Eu quero filme com explosões! Esportões, entende? Será que no YouTube tem tutorial de como matar e não ser preso? Ah, finalmente eles dormiram. Eu nunca mais quero ver um porco na minha vida. E nem filmes de ação. Ah, mas que merda é essa? Sai fora, Drico! Ai, minha bunda! Eu espero que isso não se repita de novo, ouviu, Todoroki? Senão eu vou deixar esse seu outro olho roxo, ouviu? Eu vou logo avisando. O Katia tá bem. Tchau, tchau! Tchau, tchau.